Olá, está começando mais um Entender Direito comigo, Fátima Uchoa, e com você aí do outro lado. Hoje nós continuamos com a série sobre remédios constitucionais. No primeiro programa abordamos o habeas corpus. Hoje vamos entender direito sobre mandado de segurança. Esse remédio constitucional está previsto na Constituição Federal de 88, sendo incluído dentre as garantias e direitos fundamentais do cidadão nos incisos 69 e 70 do artigo 5º do texto constitucional. Também está disciplinado na Lei 12.016 de 2009. Para entender direito sobre mandado de segurança, a gente está aqui com o juiz federal do TRF2, Ailton Bonomo Jr. Ele é doutorando em ciências jurídico-processuais pela Universidade de Coimbra, mestre em direito processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor de pós-graduação e já foi procurador do Estado do Espírito Santo. Ele é autor do livro Mandado de Segurança Individual e Coletivo, em coautoria com o doutor Hermes Zanetti Jr. Também seja muito bem-vindo aqui ao Entender Direito, professor Ailton Bonomo. Obrigado, Fátima. Para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse prestigiado programa. Espero que eu possa contribuir com todos nós aí para a gente aprender um pouquinho mais sobre o Mandado de Segurança. Com certeza, a gente vai aprender também com o nosso outro convidado, que é Diego Pureza. Ele é advogado, pós-graduado em ciências penais, em combate à corrupção e em docência do ensino superior. Também é professor de direito penal, processual penal, legislação penal especial e criminologia. Palestrante com ênfase em temas penais e autor de obras e artigos jurídicos. Professor Diego Pureza, muito bem-vindo ao Entender Direito. Muito obrigado, Fátima. É uma honra estar aqui com vocês nesse prestigiado programa, Entender Direito. E ao lado de um grande nome do direito, o tema do Mandado de Segurança, que é o doutor Ailton. Vai ser um enorme prazer participar aqui com vocês. Então, já começando com você, professor Diego, eu gostaria de saber sobre o histórico do Mandado de Segurança, também chamado em latim de Rit of Mandamus. Como é que esse instrumento surgiu e como foi a recepção da nossa Constituição Federal de 88? Então, esse remédio constitucional não encontra nenhum semelhante no direito estrangeiro. Ele realmente é uma criação brasileira e teve a sua primeira previsão na Constituição Federal de 1934. Posteriormente, na Constituição de 1937, ele passou a ser previsto em lei infraconstitucional, portanto, não estava mais previsto expressamente na Constituição e só retornou aí em 1946, na lei maior. E, claro, está previsto expressamente na nossa Constituição de 1988, hoje, com essa finalidade de tutelar o direito líquido e certo. Bom, o professor Diego aí falou, o professor Ailton, sobre tutelar o direito líquido e certo. Mas, de um modo geral, então, para que serve o Mandado de Segurança, além dessa tutela aí? Bem, em resumo, o Mandado de Segurança, como o professor Diego bem já apontou, ele é um instrumento processual, um remédio constitucional que está na Constituição para proteger o cidadão. Então, é um instrumento processual a serviço do cidadão para que, no poder judiciário, ele possa impugnar, ele possa atacar atos ilegais do poder público. Nessa mesma linha, professor Ailton, o que deve-se entender por direito líquido e certo a que o texto constitucional faz referência? Fátima, nessa expressão, direito líquido e certo, há uma grande confusão. Porque, na verdade, não é o direito que tem que ser líquido e certo. Porque, ou o direito é certo ou não é certo, não existe meio direito. O que tem que ser líquido e certo, segundo a jurisprudência e segundo a doutrina, é o fato. O fato que o cidadão afirma, na sua ação judicial perante o poder judiciário, o fato que tem que ser líquido e certo. O que é isso, líquido e certo? É um fato incontestável. É aquele fato que, quando se ajuiza o mandato de segurança, já na petição inicial, com os documentos que são juntados, já fica demonstrado, não há nenhuma controvérsia fática. É o que nós chamamos de prova pré-constituída. As provas do mandato de segurança têm que ser pré-constituídas. O que é isso? Quando ajuiza o mandato de segurança, ele já tem que trazer toda a documentação, de forma que é vedado de lação provatória. Não se pode fazer uma audiência de instrução para ouvir testemunhas ou fazer uma prova pericial no mandato de segurança. Agora com o professor Diego, quais seriam as questões principais que devem ser observadas quando dá a elaboração de uma petição inicial de mandato de segurança? Bom, Fátima, o mais importante que dá para nós destacarmos é, primeiro, a capacidade postulatória, ou seja, o mandato de segurança, ele precisa ser assinado por um advogado. Essa própria petição inicial, ela precisa observar o prazo de 120 dias, que é um prazo decadencial, contado do conhecimento do direito violado, então tem que estar respeitando também esse prazo decadencial. Deve ser movida contra a autoridade pública que tenha violado aquele direito líquido e certo, então tem que ter uma autoridade coatora bem definida, assim como o próprio impetrante tem que estar muito bem definido, pode ser o mandato de segurança individual ou coletivo, e, claro, a demonstração, como o doutor Ailton destacou, do direito líquido e certo que foi violado. A questão ali já demonstrada de plano, já que o mandato de segurança, ele não tem, ele não comporta ali essa delação, essa discussão sobre o fato. Então, portanto, o direito líquido e certo deve estar muito bem demonstrado logo na petição inicial. Professor Ailton, e o que seria a ilegalidade ou o abuso de poder para fins de impetração de mandato de segurança? Bem, o ilegalidade e o abuso de poder aí, na verdade, não são duas coisas distintas, né? Porque o abuso de poder é uma espécie de ilegalidade. Então, o que tem que ficar comprovado no mandato de segurança é uma ilegalidade. Mas é a mesma ilegalidade que é alegada, que é discutida numa ação sobre procedimento comum. Então, a ilegalidade que é discutida numa data de segurança não é necessária que seja uma ilegalidade, assim, muito grave, muito diferenciada do que aquela que é discutida em qualquer outro tipo de ação. Então, é a mesma ilegalidade que é discutida nas outras ações pelo Poder Judiciário. O que é essa ilegalidade? É quando o agente público, ele pratica algum ato que é contrário ao ordenamento jurídico. Isso que seria, basicamente, a ilegalidade. Professor Diego, e qual seria a natureza jurídica de uma ação de mandato de segurança? Então, a ação de mandato de segurança, ela tem natureza de ação constitucional civil. Mesmo que o ato impugnado, ele tenha uma natureza diversa. Então, o ato impugnado, ele pode ser um ato administrativo, ele pode ser um ato jurisdicional, um ato criminal, eleitoral, trabalhista, enfim. Mesmo assim, a natureza da ação de mandato de segurança continuará sendo a ação constitucional civil. É importante até destacar também a natureza da sentença numa ação de mandato de segurança, porque a sentença numa ação desse remédio constitucional, ela não tem a finalidade apenas de condenar a autoridade coatoria, claro, se for o caso, né? Mas também de dar a ordem para ser observada. Então, ela tem natureza de ação mandamental. E quem é que pode ser parte no mandato de segurança? Ou seja, quem é que pode integrar os polos ativo e passivo dessa ação? Enfim, quem é que pode demandar e ser demandado, professor Ailton? Essa é uma questão também diferenciada, né? Que é bem particular do mandato de segurança. Tanto o polo ativo, tanto o polo passivo, há umas particularidades em relação à ação do procedimento comum. No polo ativo, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Inclusive, o próprio poder público pode figurar como parte autora. Às vezes, eu vejo na prática, já me deparei com ações para julgar, em que um município impeta o mandato de segurança contra a União, por exemplo. Então, não há nenhum problema que o próprio poder público, se estiver sendo violado um direito líquido certo dele, que ele figure no polo ativo. E também, mais uma distinção, no polo ativo, no mandato de segurança, até um ente despersonalizado, como, por exemplo, um PROCON, como uma Câmara de Vereadores, elas podem figurar no polo ativo quando elas estiverem em defesa de suas prerrogativas institucionais. No polo passivo, há uma outra grande diferença também. Embora a doutrina sustente, até a decisão do STJ recente, eu concordo que o polo passivo é ocupado pelo antepúblico, mas, na verdade, quem vai fazer a defesa ali nas informações, quem vai ser notificado para prestar as informações, como parte ré, é a autoridade coatora. Então, se fosse numa ação de protegimento comum, a ação seria ajuizado contra o município, contra o Estado de São Paulo, contra a União, no mandato de segurança, não. Ele vai ser impetrado contra aquela autoridade coatora, por exemplo, contra o delegado-chefe da Receita Federal de Vitória. E ele que, pessoalmente, vai prestar essas informações e juízo. Aproveitando ainda com você, professor Ailton, quem é considerado autoridade, como o senhor mencionou, para fins desse tipo de ação mandamental? E, a propósito, há diferenças entre a autoridade pública e o agente público no âmbito do mandado de segurança? Sim. Vamos lá. Quanto à primeira pergunta, a autoridade é aquele agente público com poder de decisão. Então, não é apenas aquele agente público que praticou o ato ou que vai executar o ato. Tampouco é uma autoridade superior, como um prefeito ou governador, que editou um ato normativo, por exemplo, editou um decreto, resolução. Então, a autoridade é aquele agente público que tem poder para corrigir o ato, é que ele tem poder de decisão. Um exemplo, nessa questão aí de uma autuação fiscal, quem faz a autuação é o auditor. Mas quem tem o poder de corrigir o ato, quem tem o poder de decisão de anular aquele ato, vai ser o delegado-chefe da Receita Federal daquela circunscrição. Então, não podemos confundir, não é todo agente público que vai praticar um ato passível de mandado de segurança, mas só aquele que é classificado como autoridade. E, contra a segunda questão, a lei, tanto a Constituição, tanto a lei de mandado de segurança, ela não classifica, ela não entende que apenas uma autoridade pública pode ser passível de ser impugnado por um mandado de segurança. Até, muitas vezes, até pessoas privadas, pessoas jurídicas de direitos privados, podem sim estar sujeitos a serem responder por um mandado de segurança. quando essas pessoas privadas praticarem algum ato por alguma delegação de alguma função pública. É muito comum nós termos mandado de segurança na justiça contra reitores de universidades particulares. Mas, veja, um reitor de uma universidade particular, ele não é uma autoridade pública, porque ele não integra a administração pública. porém, ao ali, por exemplo, ele negar uma colação de grau, como o curso superior por lei federal é considerado um serviço público federal, que é delegado àquela faculdade particular, ali, quando ele nega a colação de grau, ele está agindo por um ato de autoridade, ele está agindo em função pública. Então, ele também vai figurar numa ação de mandado de segurança como réu. Professor Diego, o que acontece se houver a indicação equivocada da autoridade co-atora? Isso necessariamente implica ilegitimidade passiva quando o equívoco é facilmente perceptível? Não necessariamente, Fátima. Veja, é inegável que há uma enorme complexidade na organização da administração pública e, na prática, isso pode levar a indicações a ser equivocadas da autoridade co-atora, no mandado de segurança. A estrutura hierárquica da administração pública costuma atrapalhar bastante ali quem está analisando e verificando quem deve ser ou não apontado no polo passivo da ação. Justamente por esse tipo de complexidade, o Brasil passou a adotar a chamada teoria da encampação. Essa teoria da encampação, ela tem a finalidade de convalidar eventual vício processual de indicação equivocada e da autoridade co-atora no mandado de segurança. Então, a título de exemplo, e o exemplo que eu vou destacar aqui é bem emblemático, que ele vem construindo os requisitos que o Superior Tribunal de Justiça aponta como necessário para a aceitação dessa teoria da encampação. Mas, a título de exemplo, vamos imaginar ali que um sujeito que entende que seu direito líquido e certo foi violado, ele impetra um mandado de segurança, colocando como autoridade co-atora o ministro da economia. Só que, na prática, a gente acaba percebendo que, na verdade, a autoridade co-atora seria o secretário da Receita Federal. Então, nesse caso, imaginem que o ministro da economia se manifesta e até recorda, até defende o mérito do ato impugnado. Esse é um típico caso que nós aplicaremos a teoria da encampação. Então, resumindo ali os requisitos que o Superior Tribunal de Justiça entende que são necessários para nós aplicarmos a teoria da encampação, primeiro, deve existir ali um vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e a que ordenou o ato praticado, o ato impugnado, por isso que tem essa relação entre, no caso do exemplo, o ministro da economia e o secretário da Receita Federal. A manifestação a respeito do mérito e as informações prestadas, como acontece nesse exemplo, por meio do ministro da economia e a ausência da modificação da competência estabelecida pela Constituição Federal. Então, Fátima, concluindo a sua pergunta, não necessariamente vai ocorrer ali a ilegitividade passiva por força dessa teoria da encampação. Professor Diego, ainda sobre essa teoria da encampação sobre a qual o senhor acabou de mencionar, como ela ocorre na prática? É de ofício pelo juiz, tem que ter a atuação do advogado? Como é que isso ocorre? Ela pode ocorrer por ofício da autoridade judiciária ou então até por própria sugestão ou manifestação do Ministério Público. Ah, então é do Ministério Público. Agora, claro que se o juiz determinar a ilegitividade passiva, o advogado pode recorrer justamente defendendo a aplicação da teoria da encampação. Professor Ailton, e quais são os tipos de mandados de segurança? Aproveitando, eles têm de ser necessariamente impetrados de forma individual? Não, a própria Constituição ela elenca duas espécies de mandados de segurança. O mandado de segurança individual, proposto por um cidadão, e o mandado de segurança coletivo, que pode ser proposto por um sindicato, por uma associação, pelo próprio Ministério Público. Então, nós temos hoje muitos mandados de segurança coletivos, propostos por sindicatos, por associações, porque há muitos benefícios de se utilizar o mandado de segurança coletivo, porque ele é considerado substituição processual e não representação processual. Isso significa o quê? que não é necessário a autorização dos associados, dos sindicalizados, para se propor a ação de mandado de segurança, de forma que se a decisão for favorável no mandado de segurança, se a sentença for favorável, ela vai beneficiar toda aquela categoria. Professor Diego, você já mencionou aí o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, mas se ultrapassados esses 120 dias, como é que o autor poderia pleitear em juízo algum direito que considera líquido e certo, ou melhor dizendo, algum fato líquido e certo, como ponderado pelo professor Ailton? Veja, esse prazo, por ser um prazo decadencial e por não admitir suspensão, interrupção, não será mais um remédio cabível o mandado de segurança. Então, ultrapassado esse prazo, se não houver a prescrição, a depender do caso concreto, o interessado ele deverá ajuizar uma subordinária mesmo e ingressar no juízo comum. Então, não será mais por meio do mandado de segurança. E é muito comum a gente observar o mandado de segurança sendo impetrado em relação a concursos públicos, quando, por exemplo, um candidato alega ter direito líquido e certo para pleitear vaga na qual foi aprovado dentro do número de vagas previstas em edital. Falando nessa seara, eu gostaria de saber do professor Ailton se esse instrumento é cabível também para contestar autodeclaração de cotista em certame público. Então, Fátima, isso vai depender muito de qual vai ser o fundamento do pedido. Por exemplo, recentemente o STJ decidiu no RMS 58785 que essa pessoa que quer discutir essa autodeclaração não era cabível utilizar o mandato de segurança. Por quê? Porque ele queria impugnar o próprio conteúdo do parecer da banca que por N motivos entenderam que ele não seria classificado ali naquela condição. E aí o que o STJ decidiu? Olha, se você quer impugnar um parecer da banca do concurso e aparecer da banca do concurso por ser um ato administrativo ele goza de presunção de veracidade o que é isso? Até que se prove o contrário é verdadeiro o que a administração pública está falando isso precisa de lação probatória isso na ação vai ter que se discutir muitas vezes fazer uma perícia para que conseguisse anular aquele ato administrativo. Por isso que o STJ nesse julgado decidiu que o mandato de segurança não seria a via cabível para essas discussões de concurso quando essas discussões quando essas discussões de concurso demandaram de lação probatória. Mas vejam há discussões às vezes de concurso público que não precisa de lação probatória às vezes é uma cláusula do edital que a própria banca do concurso está descumprido então é uma situação que não vai demandar de prova é uma questão apenas de interpretação olha o ato da banca que descumpriu o ato que está expresso um próprio edital naquele concurso é um ato legal ou ilegal então para essas situações não haveria problema de se discutir em mandato de segurança questões de concurso desde que conforme o STJ sempre pontua não haja necessidade de lação probatória. Então só para ficar bem claro para a impetração do mandato de segurança não cabe então a de lação probatória nem também testemunhas nada disso não é isso professor Ailton? Prova pericial nada disso Ok A gente pode dizer professor Diego que há matérias específicas que podem e devem ou devem ser tratadas em mandato de segurança? Eu não diria exatamente em matérias específicas conforme o doutor Ailton destacou muito bem no início da nossa conversa aqui não é bem em relação à matéria ou direito em si mas é mais a questões fáticas então o mandato de segurança ele acaba sendo remédio cabível quando ali há uma violação a um direito líquido e certo ou seja direitos com a possibilidade de apresentação de provas robustas e apontamento de aspectos objetivos justamente por essa ausência de dilação probatória E como é que é deferida ou definida melhor dizendo a divisão de competência quem compete processar e julgar o mandato de segurança? A pergunta é para mim? Por favor professor Diego Ah desculpa Vamos lá no caso o fator de definição ele será sempre a sede funcional da autoridade coator então essa é a regra então analisando ali a função desempenhada pela autoridade coator é possível apontar de início quem será a autoridade competente para julgar o mandato de segurança a título de exemplo vamos imaginar que a autoridade coator é o presidente da república então aqui no caso a competência vai recair sobre o Supremo Tribunal Federal ou então o ministro de estado ali é a autoridade coator então será competente o Superior Tribunal de Justiça Ok E quais seriam as competências originárias? Por exemplo o STJ para julgar o mandato de segurança Então no caso do STJ a competência originária é um exemplo que eu já destaquei ministro de estado ou do próprio Superior Tribunal de Justiça Professor Ailton quanto a competência territorial qual seria o foro competente para processar e julgar esse tipo de ação mandamental? Então aí nós temos que diferenciar se a competência da Justiça Estadual ou Justiça Federal vejo que essa questão da competência do mandato de segurança é uma das questões mais complexas que envolve essa ação porque primeiro como bem pontuou aí já disse o doutor Diego temos que ver a qualidade daquela autoridade né então a gente começa olhando primeiro se tem algum foro privilegiado é do Supremo? Não porque não tem ato de presidente ato de mesa da Câmara é do STJ? que é um ato de ministro de estado? Não aí a gente vai descendo agora vamos ver a matéria tem matéria eleitoral? se não vai para a Justiça Eleitoral não tem tem matéria trabalhista? se não vai para a Justiça Trabalhista não tem aí agora a gente vai para a Justiça Comum se não é matéria eleitoral nem trabalhista vamos ver se é uma autoridade federal ou se é uma autoridade local que a autoridade local pode ser ou municipal ou estadual se for uma autoridade federal que a competência é da Justiça Federal agora a gente tem que saber o seguinte mas em qual juízo que eu vou ajuizar? em qual município? qual subsessão judiciária? para a Justiça Federal o artigo 109 parágrafo 2 da Constituição Federal ela tem uma regla clara que define a competência territorial da Justiça Federal para todos os tipos de ações inclusive mandado de segurança hoje hoje tanto o STF tanto o STJ entende que essa regra do artigo 109 parágrafo 2 da Constituição se aplica para a mandada de segurança que regra é essa? uma opção de foro por parte do cidadão então se uma autoridade federal pratica um ato ilegal contra o cidadão esse cidadão pode propor um mandado de segurança ele vai propor na Justiça Federal mas aonde? em qual juízo? em qual subsessão? ele pode propor na sessão do domicílio dele ele pode propor onde ocorreu o fato ele pode propor onde se situa a coisa se tiver alguma coisa discutindo ou ele pode propor na capital em Brasília no Distrito Federal e o Supremo ainda fez uma interpretação ainda que ele ainda pode propor na capital do estado dele então se o cidadão mora no interior ele pode propor na cidade onde ele mora no interior mandado de segurança ou ele pode propor na capital do estado dele ou ainda pode propor no Distrito Federal isso é uma opção que cabe a ele o cidadão escolher isso quando se tratamos de mandado de segurança impetrado na Justiça Federal porque nós temos uma regra expressa no artigo 109 agora se é uma autoridade local estadual municipal cuja competência sabemos é da justiça estadual não há nenhuma regra nem na Constituição nem na lei do mandado de segurança que defina aonde que vai ser o território onde que vai ser o juízo que ele deve propor e aí segundo a doutrina e a jurisprudência a gente segue a regra residual que está prevista no Código de Processo Civil que o mandado de segurança deve ser proposto do local da sede da autoridade então se é uma autoridade por exemplo um delegado da Polícia Federal que trabalha no Rio de Janeiro o ato foi praticado por ele a ação tem que ser proposta pelo cidadão no município na subseção no foro do juízo do Rio de Janeiro ainda com você professor Ailton Bonomo eu gostaria de saber se o juízo é incompetente na análise do mandado de segurança o que que acontece então com essa ação hoje pelo novo pelo não é mais novo né já desde 2015 o Código de Processo Civil o Código FUCS é hoje toda a determinação de incompetência o juiz não extingue o processo a regra é o juiz remeter para o juiz competente então o juiz ao se deparar com uma questão de incompetência ele encaminha o processo para o juiz competente então se era de Vitória mas na verdade era para ser Rio de Janeiro eu aqui de Vitória determino a remessa para o Rio de Janeiro porém é bom que se diga o STJ tem uma ressalva a jurisprudência do STJ fala que só pode remeter esse processo se não for o caso de mudar uma competência absoluta e isso acontece muitas vezes quando é proposto o STJ contra um ministro de Estado e aquele ministro de Estado no ato não é praticado por ele mas é por um outro secretário que não tem foro no STJ então o próprio STJ acaba extinguindo o processo mas se o juízo não se atentou sobre essa incompetência e o mandato de segurança foi julgado foi analisado o que pode acontecer nesse caso? se tiver se tiver um recurso pode ser anulada a sentença isso se não se aplicar a teoria da incompassão como o doutor professor Diego já muito bem demonstrou e se transitar em julgado o processo por se tratar de uma competência absoluta pode estar sujeita ao prazo da ação recisória que é o prazo de dois anos professor Diego os juizados especiais cíveis eles podem julgar mandado de segurança? podem mas podem sim em casos muito específicos a exemplo de decisões contrárias a jurisprudência dominante ou então proferida como um juiz absolutamente incompetente e nesses casos específicos quem vai julgar é a turma recursal ainda com você professor Diego seria uma ação gratuita ou há necessidade de se constituir advogado para esse tipo de remédio enfim eu gostaria de saber então sobre essas custas processuais e a questão dos honorários advocatícios no âmbito do mandato de segurança ok essa questão ela foge um pouquinho da regra mesmo não é um remédio constitucional gratuito o pagamento das custas ele deve ser suportado pela parte vencida só que nós temos um detalhe interessante que é o seguinte o mandato de segurança ele exige capacidade postulatória deve sim existir a figura de um advogado ali impetrando e peticionando o mandato de segurança só que o Superior Tribunal de Justiça ele já resolveu essa questão por meio até da sombra 105 dispondo expressamente que não cabe a condenação de honorários advocatícios em uma ação de mandato de segurança em outras palavras a parte vencida ela vai suportar apenas as custas processuais com relação a manifestação do Ministério Público professor Diego é obrigatório em se tratando do mandato de segurança bom essa questão ela poderia ser aparentemente simples mas não é porque o ponto ele está descrito lá no artigo 12 da lei de mandato de segurança a lei 12.016 de 2009 só que tem um problema eu vou até acompanhar com vocês a leitura do artigo 12 e o parágrafo único nós temos uma espécie aqui de ambiguidade porque o caput prevê que o juiz no procedimento do mandato de segurança ele ou virá o representante do Ministério Público e aí que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias então passa a clara impressão que é necessário sim a manifestação do Ministério Público o problema ele vem depois ele vem no parágrafo único porque o parágrafo único diz que como sem parecer do Ministério Público os autos serão conclusos para o juiz decidir o qual deverá necessariamente proferir a decisão em 30 dias então o parágrafo único dá a entender que essa manifestação ela é uma faculdade ela não é obrigatória então por conta dessa aparente contradição a doutrina ela vem se posicionando no sentido de que é sim necessária a manifestação do Ministério Público e provocada a segunda turma do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que é sim necessária a manifestação do Ministério Público sob pena de nulidade e quais são os recursos cabíveis professor Ailton ao mandato de segurança praticamente os mesmos recursos de uma ação de procedimento comum cabe em primeira instância em base de declaração para esclarecer alguma questão da conteúdo da decisão cabe agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória cujo conteúdo esteja previsto no artigo 1015 do CPC cabe sentença da ou cabe sentença cabe apelação da sentença da decisão de mérito e também cabe recurso ordinário E em se tratando de uma ação de mandato de segurança são cabíveis também as argüições de incidentes processuais professor Ailton? Não não por dois motivos primeiro porque o mandato de segurança foi um rito criado para ser celere ele foi um rito criado pelo constituinte para ser um procedimento mais celere e mais efetivo do que a ação do procedimento comum então não cabe ter muitas incidentes ali que possam tumultuar e até atrasar esse processo celere do mandato de segurança tanto que no mandato de segurança não se tem réplica não se tem instrução provatória não se tem alegações finais não se tem contestação tudo isso para ser um rito mais celere e o novo CPC também ele quis acabar com muitas dessas argüições então eu entendo que todas essas questões devem ser trazidas no processo nas próprias informações da autoridade coatora para mim a única peça autônoma que tem que ser feita em apartado é uma alegação de suspeição impedimento porque isso daí vai ser julgado pelo próprio tribunal caso o juiz não declare sua suspeição o seu impedimento e o agravo de instrumento professor Diego ele é cabível da decisão que não admite recurso ordinário em uma ação de mandato de segurança não via de regra não via de regra o recurso cabível seria o agravo regimental só que na prática nós temos decisões dos tribunais superiores no sentido de admitir o agravo de instrumento como agravo regimental por força do princípio da fungibilidade e os embargos infringentes são cabíveis no âmbito no processo desse tipo de remédio constitucional professor Diego não na verdade nós já tínhamos antes do código de processo civil de 2015 nós já tínhamos decisões pacificadas nos tribunais superiores inclusive por meio de súmulas súmula 169 do superior tribunal de justiça as súmulas 294 597 do supremo tribunal federal inadmitindo embargos infringentes no processo de mandado de segurança só que essa discussão acabou até sendo superada com o advento do código de processo civil de 2015 que acabou extinguindo os embargos infringentes agora com o professor aí o complemento Fátio eu posso só um complemento exatamente isso os embargos infringentes como o professor Diego fala não são cabíveis expressa proibição legal e por estar em súmula só que o novo CPC ele extinguiu os embargos infringentes só que ele substituiu por um novo instituto que é chamada técnica de ampliação de julgamento que faz às vezes dos embargos infringentes e aí fica a questão essa técnica de ampliação de julgamento que quando é não unânime e aí uma turma tem que chamar desbarradores o ministro da outra turma ou câmara pra compor aquele julgado seria ou não vedado no mandato de segurança e aí na primeira jornada direito de processo civil do conselho de justiça federal que eu até tive o privilégio de participar foi aprovado o enunciado 62 falando que não há ópice não há nenhuma proibição que essa técnica de ampliação de julgamento seja usado no mandato de segurança ainda que a lei expressamente vede os embargos infringentes ok e ainda com você professor Ailton é possível a impetração de mandato de segurança pra demanda pendente de análise do superior tribunal de justiça em recurso especial não tem precedentes do SDJ porque primeiro que isso daí poderia configurar até uma dispendência porque a causa já está sendo julgada vai ser julgada em recurso especial e segundo que isso poderia ser uma quebra de hierarquia se a matéria já está sendo analisada em recurso especial uma instância inferior poder discutir aquela questão professor Diego e quando há concessão de medida liminar no curso do processo mas ao final a improcedência ou extinção sem julgamento do mérito do mandato de segurança o que que ocorre com a liminar anteriormente deferida ela persiste no tempo se houver interposição de recurso seja apelação com efeito suspensivo ou recurso ordinário não veja os efeitos da medida liminar salvo claro se ela for revogada ou caçada ela persiste até a prolação da sentença então o ponto final da medida liminar no mandato de segurança é a prolação da sentença em outras palavras essa sentença que é mandamental independentemente do seu resultado ela vai extinguir ela vai por fim a medida liminar então a partir da sentença nós vamos ter uma nova decisão e essa nova decisão que vai criar um parâmetro na relação processual então a partir dessa nova sentença pode ter ali uma determinação cujo objeto seja o mesmo na medida liminar anterior a sentença vai servir como um título meramente um título executório provisório mas em relação a isso e claro se ela vier em sentido contrário a medida liminar ela vai por fim definitivamente aquele teor aquele efeito em relação ao recurso de apelação por exemplo ele vai ter na prática um efeito meramente devolutivo e é possível professor Ailton se impetrar mais de uma vez o mandado de segurança para uma mesma demanda isto é cabe a renovação do mesmo mandado de segurança se o processo for extinto sem resolução do mérito não há nenhum problema porque nós não estaremos aí diante do instituto da coisa julgada então se for extinto sem resolução do mérito não há nenhum problema lembrando que para se propor um novo mandado de segurança temos que observar aquele prazo de 120 dias é um prazo que corre é contínuo e corre muito rápido então muitas vezes esse prazo já foi esgotado então o cidadão vai ter que se valer de outros tipos de ação e acontece também a gente vê isso por exemplo em leads tributárias que o mandado de segurança é julgado até no mérito e é julgado no mérito transito e julgado e depois se propõe um novo mandado de segurança para discutir aquele mesmo crédito tributário e aí poderíamos ou não mesmo sendo julgado no mérito depende se é um novo fundamento jurídico que o contribuinte traz nesse novo mandado de segurança não há que se falar em coisa julgada porque a coisa julgada tem que ter identidade triplice aí da ação mesmas partes mesmo causa de pedir mesmo pedido se muda a causa de pedir muda o fundamento não há que se falar em coisa julgada isso é comum às vezes um crédito tributário ou o contribuinte discute na primeira ação só a questão do fato gerador e numa segunda demanda daquele mesmo crédito tributário ele quer discutir apenas a questão da líquida que está incorreta então não há que se falar então que é uma assim automaticamente uma vedação de um novo mandado de segurança sobre aquela mesma questão ambos já falaram sobre o rito celere do mandado de segurança mas eu gostaria de saber do professor Diego se há mesmo prioridade então no julgamento desse tipo de ação mandamental assim como no habeas corpus assim assim inclusive por força de lei a lei 12 mil perdão a lei 12.016 de 2009 ela expressamente deixa claro que o mandado de segurança ele e os respectivos recursos claro acaba tendo prioridade sobre todos os atos judiciais só que tem uma ressalva salvo no caso do habeas corpus em outras palavras se existisse uma hierarquia ali de prioridades processuais em primeiro lugar o habeas corpus em segundo lugar o mandado de segurança sobre os demais atos judiciais eu gostaria que o professor aí isso é muito importante posso falar por favor isso é muito importante essa prioridade porque o que a gente vê na prática a maioria das pessoas querem prioridade nos processos dela isso é natural quem não quer prioridade em algo que às vezes está sua vida ali em jogo seu patrimônio sua família sua liberdade então é comum recebermos pedidos de prioridades o CPC fala que em regra o juiz deve julgar por antiguidade não é a regra não é uma regra absoluta mas preferencialmente e o que acontece quando é um mandado de segurança o advogado ou a parte pode de forma legítima chegar até o juiz e pedir a prioridade que julga o processo dela porque não é apenas uma prioridade porque olha o meu situação do meu caso exige uma urgência não é uma prioridade como o professor Diego falou que está na lei a lei mesmo concede prioridade para julgar o mandado de segurança e tem que haver comprovação professor Ailton para que se possa exigir essa celeridade essa prioridade não não tem essa está na lei na verdade a parte não precisa nem fazer um pedido o juiz na gestão dele da vara por exemplo eu como juiz eu tenho muitos mandados de segurança na minha gestão a minha assessoria já sabe que os mandados de segurança tem que ser julgado mais rápido do que outros tipos de ação e dentro de mandado de segurança há outras prioridades às vezes vem o processo de um idoso então dentro do mandado de segurança que já é uma prioridade para julgamento há outras prioridades dentro dela que é se tiver um idoso eu vou ter que julgar o mandado de segurança do idoso mais rápido do que outros e tem ainda do super idoso a super preferência do idoso que acima de 60 anos já é preferência e acima de 80 anos é uma super preferência então dentro dos idosos também a gente tem uma outra prioridade legal Professor Diego e é cabível o mandado de segurança contra atos judiciais? Sim, sim sem dúvida inclusive até um entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça então o mandado de segurança ele pode ser impetrado contra ato judicial principalmente atos de legalidade com teratologia nos casos de aberrações ou até nos casos de abuso de poder sem dúvida Professor Ailton com relação a decisão teratológica do juiz é cabível o mandado de segurança e a proposta o que seria então para quem ainda não sabe quem está acompanhando o programa essa decisão teratológica o nome é difícil até de falar é um trava-língua Fátima é uma é uma boa discussão por quê? porque não é um requisito legal não está na lei falando que para se combater um ato de um juiz tem que se comprovar que o conteúdo daquela decisão seja teratológico como diz o STJ ou que seja diante de uma flagrante ilegalidade isso foi uma construção da jurisprudência e embora tenha críticas de parte da doutrina hoje é um tema pacífico tanto no STF tanto no STJ que para que se impugnar para que se impugne uma decisão judicial tem que se comprovar essa teratologia olha essa teratologia o que eles querem dizer com isso? é que aquela decisão está muito clara muito manifesta que ela é ilegal que ela contraria as normas jurídicas mas veja que é um conceito muito subjetivo que às vezes para alguns possa entender que está manifesta a ilegalidade outros entendam que não e em decisão contra a qual não cabe recurso é cabível então o mandado de segurança professor Ailton? isso esse é um outro critério que o STJ e o STF e está na própria lei adotam para se combater um ato de um juiz uma decisão judicial tem que primeiro ficar demonstrado que haveria no caso concreto os recursos ordinários cabíveis porque o mandado de segurança quando um ato jurisdicional a gente chama que ele vai ser utilizado como um sucedâneo recursal o que é isso? só cabe um mandado de segurança se foi esgotada as tentativas de se interpor o recurso cabível daquela decisão às vezes cabia apelação cabia grave instrumento cabia grave interno cabia recurso ordinário só se na decisão do juiz não cabe nenhum recurso aí sim poderia se propor esse mandado de segurança professor Diego às vezes é perceptível principalmente para o estudante que está iniciando o curso de direito enfim os concurseiros também eles confundirem há uma confusão entre o mandado de segurança e a Bias Corpus justamente por essa igualdade de exigir a celeridade eu queria saber quais os principais pontos ou o principal ponto que difere esses dois remédios constitucionais o principal ponto é o objeto em si porque apesar de mos tutelar o direito líquido certo o objeto do A Bias Corpus ele é muito mais restritivo é o direito de ir é o direito ambulatorial na liberdade de locomoção então perceba que o critério ele é residual tudo aquilo que não se enquadrar como A Bias Corpus é como o direito de ir e vir ou até nos objetos do A Bias Data e se tratar de direito líquido certo então de forma residual vai ser cabível aí o mandado de segurança muito interessante ambos falam aí com muitos exemplos e eu faço questão de sempre deixar claro aqui que os exemplos facilitam todo esse entendimento que o nosso objetivo principal aqui é fazer com que o nosso público que nos acompanha compreenda entenda direito sobre o que a gente fala então falando dessa vida prática aí do senhor professor Ailton enquanto julgador enquanto juiz quais são os atos iniciais de um magistrado que se depara com uma ação de mandato de segurança eu gostaria então que você os pontuasse primeiro a gente verifica a parte ré às vezes o advogado coloca a união o estado na parte ré quando deve-se colocar a autoridade com a atora depois a gente verifica se essa autoridade com a atora está correta e aí não há nenhum problema de erro porque é muito difícil até nós o judiciário conhecer toda a estrutura administrativa muitas vezes nem nós sabemos a gente tem que investigar para ver quem que de fato é a autoridade com a atora para aquela situação por exemplo em matéria tributária da união antes da inscrição em dívida ativa se está discutindo o tré tributário a autoridade com a atora vai ser algum agente da receita federal se já escreveu em dívida ativa dali para frente a autoridade com a atora já passa a ser o procurador da fazenda nacional então é comum às vezes a gente ver alguns erros assim né mas é porque é difícil mesmo às vezes a gente ter esse conhecimento então eu vejo a gente verifica essa questão da autoridade se está correto a gente verifica a questão da competência porque se tiver por exemplo é um ato de um ministro de estado que está querendo se atacar não vai ser juiz de primeira instância a gente vai enviar o processo para o STJ verifica ali na inicial se está fazendo esses pedidos de atrasados se estiver fazendo a gente intimo a parte autora perguntando a ela olha não é viável fazer pedidos atrasados aqui numa data de segurança você quer transformar a sua ação de uma data de segurança numa ação de procedimento comum não há nenhum problema naquele próprio processo ali ele vai ser ele faz emenda da inicial corrija a petição inicial e vai ser transformado numa ação de procedimento comum a gente verifica o prazo se passou o prazo de 120 dias verificamos essa questão aí se vai precisar de dilação probatória ou não lendo a inicial a gente já vê olha para essa situação precisa de prova pericial porque a parte ela quer dizer que ela tem uma incapacidade uma doença e aí vou precisar fazer uma perícia com o médico no processo para dizer se ela tem ou não essa doença então se precisa dessa dilação probatória de início eu já aviso a parte olha não vai ser cabível no mandato de segurança você quer transformar o seu mandato de segurança numa ação comum se ela transformar ok a gente continua agora se ela não transformar aí muitas vezes a gente vai ter que extinguir o processo sem resolução do mérito por inadequação porque não é cabível o mandato de segurança para aquela situação essas são algumas das questões que a gente olha quando a gente primeiro a gente recebe inicialmente o mandato de segurança e é bom o juiz quanto mais cedo melhor porque imagina o processo continua vai quando chega lá na sentença o juiz verifica que tem algum desses erros e aí às vezes vai se perder muito tempo e ali o poder judiciário não vai conseguir assegurar o direito princípio fundamental que está no artigo 5 da Constituição que é o direito à duração razoável de um processo e esse olhar atento além de seguir todo esse rito processual também humaniza de certa forma os julgamentos não é isso professor Ailton e em relação especialmente ao mandato de segurança ter esse olhar atento aí para avisar as partes enfim esse é o é o espírito do Código Processo Civil 2015 o Código FUCS é esse espírito do juiz como um cooperador o juiz ali ele não é o protagonista do processo o juiz ali ele tem uma função diferente das partes do Ministério Público mas ele não é melhor nem pior então cabe ao juiz cooperar para as partes cooperar para que elas possam superar alguns defeitos processuais cooperar o juiz apontando aonde que está esse defeito cooperar o juiz possibilitando que antes do juiz extinguir o processo a parte possa corrigir eu digo que na minha prática 95% aí dos meus despachos para se emendar uma petição inicial 95% são atendidos pelos advogados e o processo continua porque um outro diretriz do Código Processo Civil 2015 é o princípio da primazia do julgamento do mérito o que é isso? o juiz sempre que possível ele tem que tentar julgar o mérito da demanda porque se ele extingue sem resolução do mérito ele não resolveu o problema de direito material amanhã vai ter uma nova ação no judiciário para discutir aquela mesma questão e o cidadão quando o advogado fala com ele que o processo dele foi extinto sem resolução do mérito ele não entende ele acha que ele não tem direito ele acha que ele perdeu quando não é é apenas por uma questão processual o juiz a ação dele foi inadmissível mas o juiz em nenhum momento entra no mérito para dizer se o pedido dele é procedente ou não se ele tem o direito ou não professor Diego e em relação a pedidos de indenização o mandado de segurança é cabível? então como o próprio doutor Aeto destacou o mandado de segurança ele acaba tendo na prática essas confusões ele não pode figurar ali como uma ação cabível para uma ação de cobrança indenização justamente porque são questões subjetivas questões que geram discussão uma ação indenizatória por exemplo quando se discute um dano moral é invada de subjetivismo demanda dilação probatória demanda apresentação de inúmeras provas exemplo de testemunha prova documental então o mandado de segurança acaba não sendo a via mais adequada a ação ordinária cumpriria muito melhor esse papel então portanto a gente acaba voltando naquela questão do direito de liquidez certo que ele deve ser demonstrado de plano ele acaba sendo algo incontroverso então por conta disso questões de indenizações ou até outros objetos a exemplo da própria cobrança acabaram sendo o mandado de segurança meio mais adequado o professor Diego já antecipou falando sobre o mandado de segurança coletivo como nas hipóteses em que uma associação ou um sindicato impetra esse tipo de ação do remédio constitucional todos os associados e sindicalizados necessariamente tem que autorizar a substituição processual gostaria de ouvir então o professor Ailton falando em relação se há jurisprudência há precedentes do STJ nesse sentido não nós temos duas figuras processuais uma é substituição processual outra é representação processual na representação processual que por exemplo são ações coletivas de procedimento comum proposta por associações associação dos bancários do Estado do Espírito Santo eles propõem uma ação coletiva um procedimento comum e eles ali eles atuam em representação aqueles seus associados na representação há necessidade de autorização expressa inclusive tem que ter uma assembleia expressa autorizando propôr aquela ação quem não inclusive também o rol de filiados tem que acompanhar a petição inicial essa ação se for procedente só vai beneficiar aqueles associados que estão na petição inicial com o nome deles expresso e que autorizaram aquela ação judicial outros associados que já existiam à época e que não autorizaram expressamente não vão ser beneficiados outros da categoria trabalhadores que não eram associados não vão ser beneficiados associados que se associaram depois da justiça da amendação não vão ser beneficiados isso é a representação substituição processual é diferente ali o sindicato ou associação ele substitui processualmente aquela as pessoas da sua categoria de forma que ele já tem por lei legitimidade para representá-los e assim não precisa de prévia autorização dos seus filiados e mandado de segurança coletivo ele é representação ou ele é substituição processual o supremo já decidiu inclusive tem suma falando que mandado de segurança coletivo é a figura da substituição processual ou seja não precisa da autorização dos filiados nem se for sindicalizado e nem de associações é por isso que as associações elas preferem elas optam quando elas podem propor um mandado de segurança coletivo porque se elas proporem uma ação coletiva no procedimento comum vai ser representação elas precisam de autorização agora se souber aquela mesma questão elas propuserem um mandado de segurança coletivo não precisa da autorização dos seus associados excelentes explicações de ambos e a gente vai ficando por aqui hoje você entendeu direito sobre mandado de segurança que foi o segundo de uma série de três programas sobre remédios constitucionais quem esteve aqui com a gente hoje foi o advogado e professor Diego Pureza a quem eu agradeço a participação na nossa entrevista e todos os esclarecimentos professor muito obrigada eu que agradeço foi um prazer enorme participar do entender direito Fátima e ao lado de um grande nome do direito constitucional e realmente uma obra incrível do mandato de segurança doutor Ailton aqui me cumprimento e estarei sempre à disposição foi um prazer nosso outro convidado a quem eu também agradeço a participação na nossa entrevista de hoje no entender direito foi o juiz federal do TRF2 e professor Ailton Bonomo júnior professor Ailton Bonomo muito obrigada pela entrevista Fátima eu que agradeço para mim é um grande privilégio estar participando e todos nós estamos aqui para aprender juntos e uma grande satisfação estar do lado do colega doutor Diego um renomado professor da área de concursos públicos e que podemos aqui todos nós aprendemos juntos muito obrigado nós agradecemos no nosso próximo encontro você vai conferir o terceiro e último programa da série entender direito remédios constitucionais com o tema ação civil pública ação popular habeas data e mandado de injunção se você quiser conferir novamente este e outros programas basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça além disso acessar o canal do STJ no Youtube estamos também em podcast nas plataformas de stream de áudio de sua preferência é isso pessoal a gente se encontra a gente se encontra a gente se encontra